Manda caramba quando o furo é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca Sinal que o amor chega no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo O estilo bem ditado não quer mais usar de novo Ela só quer Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar E manhã cedo já tá vindo Tanto me sustentando Sonhando a corbata O pai levando o corpo A pele é de volta Não come nem estuda Não come nem faz nada Ela só quer Ela só quer Só quer se namorar Ela não sei quem Só quer se namorar Mas ela só quer Só quer se namorar Mas o dor de dor Me diz a menina Manda o pai de lá E do dor de surdina E do mal é da idade E da carregida Não amo só remédio E dura Médio sim Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Eutera Só quer Ю Só quer se namorar Eutera Eta o pai de Eutera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL